O vídeo gravado pela família em 2019 mostra o momento em que a adolescente vence o concurso juvenil Miss Cesarina. Ingrid, que estava com o vestido vermelho, se destacou entre as 44 concorrentes pela beleza e simpatia. Era o começo da carreira de modelo. Miss Cesarina Juvenil 2019, Ingrid. A coroa e a faixa que ela usou naquele dia são motivos de orgulho para a mãe. Vencer o concurso era o sonho da adolescente. Quando anunciou, a gente estava lá apoiando ela, a gente ficou muito emocionada, porque ela ganhou entre muitas meninas e ela tinha tudo para seguir, a vida dela de modelo. Nesta segunda-feira, completa dois meses da morte de Ingrid Silva Távora, que tinha 16 anos. A suspeita é que a adolescente sofreu uma parada cardíaca, mas a causa da morte ainda é desconhecida. Ingrid morava na cidade de Cesarina, que fica a cerca de 70 quilômetros de Goiânia. Aqui, os quase 9 mil habitantes ainda comentam sobre a morte da Miss naquele dia 16 de março deste ano. Um baque, né? Para a cidade, né? Todo mundo aqui se conhece, né? Uma cidade pequenininha, né? E acontecer isso, né? Ingrid deixou a casa dos pais no dia 16 de março deste ano, por volta das 7 horas da noite. Neste local, ela encontrou com o namorado e os dois ficaram de ir até uma lanchonete bem próximo daqui para fazer um lanche. Os pais ficaram despreocupados. Só que uma hora depois, a mãe de um amigo da Ingrid bateu no portão. O pai dela, então, abriu o portão e recebeu a notícia de que a filha estaria desacordada no hospital aqui da cidade, que, por coincidência, fica em frente à casa da Ingrid. O pai dela está aqui do lado. Ele chegou no hospital e logo de cara encontrou com o namorado da Ingrid, que estava bastante exaltado, nervoso. E o que ele falou para o senhor? É, eu perguntei a ele. Eu falei, ô rapaz, o que aconteceu com a minha filha? Ele me fala, não, ele chegou muito transformado. Estava completamente diferente o simulante dele. Ele, não, eu tive relação com ela, tive relação com ela. Quando ele falou isso, eu não aguentei, nervoso, eu dei um soco nele. Porém, não pegou, só pegou de raspão. E aí, logo em seguida, ele correu, não sei se falaram para ele que ela já estava em óbito. E eu fui para dentro do hospital, ele saiu correndo também por dentro do hospital, saiu pelos fundos e até hoje não apareceu mais. Porém, o médico chegou e falou que ela chegou em óbito com órgão genital sangrando, que não tinha nada que fazer, tinha que levá-la para o UML. Minha filha não tinha problema nenhum de saúde, coração, nada. Praticava esporte. Minha filha praticava academia. Então, eu creio, eu creio que ela foi dopada por alguma coisa. Alguma coisa deram para ela. Não estou afirmando, mas o que me passa pela cabeça é isso. Os pais de Ingrid mostram os exames, que comprovam que ela estava saudável e não sofria de nenhuma doença do coração. A Polícia Civil está investigando o caso e aguarda o resultado de laudos complementares ao cadavérico, que podem esclarecer a causa da morte da garota. Nós estamos aguardando o resultado até hoje e não saiu o laudo ainda até hoje. E nós estamos nessa ansiedade aí, sofrendo demais por causa disso. Depois de tudo isso, o namorado de Ingrid desapareceu. Nunca procurou a família para explicar o que fizeram naquele dia. Enquanto isso, o sofrimento e a dor tomam conta da casa em que a Miss Cesarina morava. Ela era tudo para mim, tudo, tudo, tudo. Minha companheirinha, minha amiguinha e até agora eu não acredito que a minha filha faleceu, não acredito. Eu esperava de morrer do lado da minha filha, ter minha filha para cuidar de mim. Acabou com a minha vida.